Você quer ter um desenvolvimento assim nas suas orquídeas? Que elas estejam sempre floridas, com um vegetal incrível, crescendo cada vez mais, né? Não só as falenópsias, mas as outras plantas em geral. É muito legal a gente ter bastante enraizamento, brotações desse jeito aqui, ó. Olha só que lindo que tá o broto dessa planta. Então assim, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês três coisas muito simples, que sem essas três coisas vocês não vão conseguir de jeito nenhum um bom desenvolvimento, e muito menos floração. Você que tá passando por problemas aí, as suas plantas não desenvolvem, não brota, não enraiza, não florece, não faz nada. Fica toda a vida a mesma coisa, cada vez mais feinha, desidratada e sem raiz. Pois é, acompanha esse vídeo, que seguindo os três passos, ó, já vou avisando aqui pra vocês que não é nenhum produto, não é nada que a gente vai comprar, não. Coisas que vocês têm em casa, que vocês vão conseguir fazer aí com as suas plantas e ter um desenvolvimento incrível. Então pra vocês descobrirem quais são esses três passos, acompanha o vídeo até o final. Mas antes já vai curtindo aí, compartilhando. Não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e bora pro tema de hoje. Vamos ver o que fazer pra suas orquídeas finalmente ter um bom desenvolvimento e florações. Bora lá! Então vamos lá pessoal, olha só, eu cultivo as minhas orquídeas já tem mais de cinco anos, né, e ao longo desse tempo eu vim aprendendo bastante coisa, fazendo testes, né, com o desenvolvimento delas, colocando em lugares diferentes, vendo a relação entre luminosidade, umidade, substrato e tudo mais. E aí ao longo desse tempo eu descobri finalmente quais são as três coisas principais pra vocês terem um desenvolvimento. E assim que eu descobri, assim que eu comecei a aplicar essas três coisas, né, esses três passos aqui nas minhas plantas, o desenvolvimento mudou pra melhor. Mudou assim 100%, as plantas hoje em dia desenvolvem rápido, enraizam demais, eu não tenho problema com falta de enraizamento nas orquídeas. E olha só um detalhe, eu não uso nenhum tipo de enraizador, tá? Então já vou adiantando aí, não é adubo, tá bom? O que vai fazer a sua planta desenvolver não é adubo de jeito nenhum, são outras coisas aí, né, simples, que a maioria das pessoas não imaginam que é isso que traz o desenvolvimento e é isso que traz a floração, né? Então vamos iniciar aí, primeira coisa, eu acho que é a coisa mais importante, né, com o cultivo das orquídeas, é a coisa mais importante que sem isso elas não vão desenvolver. Você pode até matar suas plantas se vocês não tiverem isso. Umidade ideal, tá bom? A umidade que eu digo é tanto dentro do vaso quanto no ambiente, tá? O ambiente é uma coisa muito legal porque geralmente ao longo desse tempo aí que eu cultivo as minhas plantas, né, eu sempre molhava só ali nos vasinhos. Então eu vim aqui, jogavam água mais ou menos nos vasos, elas desenvolviam sim. Porém, a partir do momento que eu comecei a encher de plantas aqui dentro do orquidário, a melhorar toda a umidade aqui dentro, e quando eu for regar as orquídeas eu sempre jogo bastante água, tanto no sombrite quanto em todas as plantas, no vegetal, de tudo, né? Ao invés de as plantas só desenvolverem devagarzinho, elas foram mostrando um enraizamento super rápido e brotações cada vez mais fortes, né? Brotos aí, bulbos cada vez maiores. Então assim, a umidade ambiente é um ponto principal pra você mudar, né, o rumo aí do seu cultivo, pra você mudar o desenvolvimento que você tá tendo com as suas plantas, tá? O que eu faço pra melhorar essa umidade ambiente, igual eu falei pra vocês? Bastante plantas no chão, vocês podem ver que aqui, ó, aqui tá parecendo tipo uma florestinha, né? Tem tudo quanto é tipo de planta aqui ao redor, pra melhorar essa umidade, porque elas conseguem manter, elas conseguem segurar uma certa umidade aqui, e melhora todo o ambiente pras orquídeas, né? Vocês podem ver que as plantas normais assim, ó, eu coloco tudo no chão, né? Porque assim, elas melhoram essa umidade e as orquídeas sempre acima, porque o segundo passo é bem importante isso, elas estarem sempre acima desse monte de planta que a gente coloca, né? Que esse aí é o segundo ponto pra vocês terem um bom desenvolvimento. Mas continuando, umidade ambiente é importante demais, tá? Isso vai trazer um resultado incrível, brotações e enraizamento mais fácil, e também a umidade nos vazinhos, gente, vocês não podem exagerar. Se você molha demais uma orquídea, ela vai morrer, não adianta. Se você fica sempre molhando, sempre encharcando ela, pode esperar que uma hora ou outra ela vai perder raiz, às vezes você nem tá vendo, mas lá no miolinho do substrato tá tudo podre, tudo feio, aí a planta começa a amarelar, a pessoa não sabe o que que tá acontecendo, começa a cair folhas, desidratar, aparece ataque de fungo, de ácaro, e a planta acaba morrendo simplesmente por excesso de umidade. Então, pra molhar a orquídea, não pode ser exagerado e nem faltar, porque se você falta também, se você molha, por exemplo, uma vez só na semana, a planta desidrata, a orquídea gosta sim de água, só não gosta de ficar encharcada. Então, nessa questão da umidade, eu já vou incluir aqui o substrato ideal. Nunca plante as suas orquídeas em substratos que mantêm umidade por muito tempo, porque isso mata elas, principalmente no período chuvoso, principalmente se vocês cultivam elas a céu aberto, assim, só com sombrite igual eu faço aqui no meu cultivo, tá bom? Então, sempre substratos que secam mais rápido, pra não ter nenhum tipo de problema com apodrecimento, e molhar sempre que você vê que aquele substrato secou. Então, por exemplo, eu molhei ontem, vamos supor. Aí hoje eu venho aqui e olho, ainda vejo uma certa umidade. Então, eu não vou molhar. Eu vou molhar a partir do momento que eu ver que secou. Se o substrato secou, já pode molhar, não importa quanto tempo levou pra ele secar, porque cada região é uma região, vai demorar, né? O substrato secar diferente em cada clima, em cada região aí que vocês moram. Então, viu que secou, molha de novo. Plantinha em tronco, molha todos os dias, porque seca bem rápido, tá bom? Então, umidade é o principal. Sem ela, o desenvolvimento é muito lento, e se você exagera, né? Ficar só enfiando água ali dentro do vaso, a planta apodrece. Pra melhorar essa umidade ambiente, igual eu falei pra vocês, além das plantas, eu uso aqueles expressorzinhos de rega horta, né? Eu coloco em cima desses ferros aqui, tá vendo? E aí eu jogo aqui, ele consegue molhar todo o vegetal das plantas, o sombrite, e a umidade aqui dentro melhora bastante. Como as minhas são plantadas no carvão, geralmente eu molho à noite. Então, de tardezinha, quando o sol já tá indo embora, eu venho aqui e molho elas, porque elas vão conseguir passar a noite toda em uma umidade legal, né? Principalmente no período mais seco do ano. À noite, elas têm a umidade legal delas, e aí de manhã o sol já vem quente demais, né? E já leva a umidade tudo embora. Isso não deixa apodrecer, porque vai secar rápido, por conta do substrato, e elas vão ter, né? Essa umidade vai impedir a desidratação delas, tá? Então, umidade é essencial. Se você não tem aí, se você tá começando agora, tá num lugarzinho muito seco a sua plantinha, e ela não tá indo pra frente, tenta colocar num ambiente, num ambiente assim, que tem uma umidade legal. Se você não tem, arruma algumas plantinhas, coloca ao redor. Bromélias são muito legais pra vocês fazerem isso, né? Arruma um tronquinho assim, ó. Algumas broméliasinhas, elas vão conseguir manter a umidade, e as plantas vão desenvolver. Essa vanda, ela só desenvolveu raiz depois que eu coloquei ela aqui num ambiente que pega mais umidade, né? E assim, melhora bastante o desenvolvimento, a gente consegue recuperar e fazer qualquer orquídea desenvolver, tá bom? Então, acho que esse ponto já ficou bem claro aí pra vocês, e é assim que eu tô tendo o resultado, né? Que eu tenho aqui, ó, com as minhas falenópsis, todas com haste floral, desenvolvendo os botõezinhos, e as outras plantas em geral, tá? Então, número um é isso aí. Depois o povo fala que eu converso mais, né? Mas olha pra vocês verem. Já tem quase mais de seis minutos de vídeo aqui, agora eu falei só um ponto, mas enfim, eu vou acelerar nos próximos, tá? Segundo ponto, gente, principal sobre o cultivo das orquídeas, que isso, sim, vai acelerar também, né? Junto com a umidade que eu falei pra vocês, luminosidade. Orquídea não desenvolve na sombra, tá? Se ela ficar na sombra, ela pode até brotar, ela pode até enraizar mais flor, que é bom nada, e principalmente, se ela fica na sombra, a planta vai ficando mais fraca, cada vez mais fraca, e suscetível ao ataque, né, de pragas e doenças aí, tá bom? Então, orquídea em sombra não floresce, e tem mais chance de ser atacada por fungo. O que que é o ideal? Colocar em um ambiente que pega sol, tá? Compre um sombrite de 70%, pode colocar todas no de 70%, se você ainda não entende, está começando agora, e se você tiver o sombrite, gente, pode pegar sol o dia inteiro, tá? Escolhe um lugar da sua casa aí, que pega mais sol, em qualquer cantinho aí, que tem mais sol, faz uma estruturazinha assim, ó, coloca o sombritezinho por cima, se você não tem sombrite, um lençol branco, que você colocar por cima, já vai filtrar a luz do sol, já vai dar uma luminosidade legal, e vai fazer a planta ficar mais forte, entendeu? Então, a luz do sol é essencial, vocês só não podem pegar as plantas, e enfiar no sol quente, sem nenhuma proteção, né, sem nada filtrando essa luz solar, porque aí queima. Então, se você não tem sombrite, não tem lugar para colocar, né, tem só um pedacinho aí, ou então você mora em apartamento, né, faz o seguinte, pega um cantinho aí, uma janelinha, a sacada aí do seu apartamento, da sua casa, em algum lugar, né, que às vezes você não tem muito espaço, arruma um lugarzinho, que pega o solzinho do início da manhã, ou do finalzinho da tarde. Então, duas horinhas de sol, do início da manhã, ou no final da tarde, aquele sol mais fraquinho, elas vão conseguir se desenvolver, e não vai ter perigo de queimar as folhas, tá bom? Então, se tem um sombrite, ou vai colocar algum pano, alguma coisa por cima, pode deixar pegar bastante sol, quase que o dia todo, se não tem o sol do início da manhã, ou do final da tarde, já vai ajudar bastante, e isso que vai fazer a sua planta florescer. Minha orquídea não floresce, já tem cinco anos, o que que eu faço? Sol. Muda ela de lugar, tá? Ah, mas ela pega a luminosidade do sol, já tem esse tempo, tudo nunca floriu. Ela precisa de mais luminosidade, alguma coisa não tá certa. Então, se eu tenho uma planta que não floresce, que ela tá sempre nesse local, e o que que eu vou fazer? Já tem mais de dois, três anos, nunca floriu, já é adulta, eu vou pegar ela, vou mudar de lugar, colocar onde pega mais sol, onde é mais iluminado, entendeu? Então, a gente tem que ir mudando esses tipos de planta, que às vezes não floresce, até você achar o ambiente ideal, com a luminosidade certa, pra fazer ela florescer, tá bom? Então, se tem uma planta que não floresce, pega ela, muda de lugar, coloca onde pega um pouco mais de luminosidade do sol, não tô falando pra colocar no sol pleno, não, tá? Muda de lugar aí no seu orquidário, aí na sua garagem, tenta colocar ela num lugar que é mais iluminado, um pouquinho mais iluminado, uma diferença minúscula assim, gente, pra elas é gigante, entendeu? Então, é uma coisinha que a gente acha que não é nada, simplesmente mudando a posição da planta, pra ela já vai fazer toda a diferença, e vai estimular a floração, tá bom? O terceiro ponto, gente, se vocês não seguirem certinho esse terceiro ponto, de nada vai adiantar todos os anteriores aí que eu expliquei pra vocês, é o seguinte, adubo em orquídea não pode ser excessivo, essas plantas, elas se desenvolvem mais lentamente, ela não é igual a samambaia que você planta essa semana, semana que vem já tá saindo um monte de folha nova, e um monte de raízes, elas demoram mais, então geralmente é dentro de um mês depois que você replanta, que você vê uma diferença significativa, algumas orquídeas florescem somente uma vez no ano, então assim, elas são mais lentas, o desenvolvimento vai ser mais lento, e não vai ter nada que vai fazer essas plantas enraizarem, brotarem de um dia pro outro, tá bom? O que que eu quero dizer com isso? Adubo. Muita gente que começa agora, que tá começando, que tá iniciando, acha que quanto mais a adubo coloca, mais rápido ela desenvolve, e mais ela vai florescer. Isso não é verdade, gente, se vocês exageram na adubação, tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente perde orquídea, muitas plantas acabam morrendo, né, acabam secando e amarelando tudinho, simplesmente por conta de adubo demais, né, porque a gente acha que qualquer manchinha, todas as manchinhas e folhas amarelando, é só ataque de fungo, de ácaro, alguma coisa, alguma doença, mas pode ser o excesso de adubação, tá bom? Então, pra adubar uma orquídea, ela não precisa de muita coisa, não precisa de você juntar um monte de adubo diferente, um pra enraizar, um pra crescer, um de manutenção, um de floração, um de mais não sei o que, um outro pra poder estimular mais brotação, não, gente, não tem necessidade disso, tá bom? Então, quanto menos adubo vocês colocarem, melhor vai ser o desenvolvimento, lembre-se sempre disso, menos é mais, umidade em excesso faz o que? Apodrece a planta, adubo em excesso faz o que? Mata a sua orquídea, vai dar excesso de nutrientes, a planta vai acabar definhando aí, geralmente elas começam a secar a pontinha da folha, desde a ponta até a base, vai secando quando tem adubo demais, quando você tá enfiando a adubação na planta, né? E se você joga seus adubos aí na hora errada, vai queimar tudo, tá bom? Então, horário de adubar orquídea, ou no iniciozinho da manhã, antes do sol quente, ou no final da tarde, depois que o sol tá indo embora, se você joga algum adubo em orquídea, principalmente, né? Tanto faz se for adubo químico, se for adubo orgânico, isso não importa não, tá bom? Se vocês jogam nas suas orquídeas, quando o sol tá quente, você vai matar as plantas, você vai queimar tudinho, então, sempre adubação, ou no inicio da manhã, ou no finalzinho da tarde, nos horários mais frescos do dia aí, né? Pra vocês terem um desenvolvimento legal, tá bom? A gente não precisa ficar colocando um monte de adubo misturado, gente, não adianta, igual eu falei pra vocês, eu aconselho vocês a utilizarem no máximo dois, um a cada semana, por exemplo, aqui eu utilizo dois, de crescimento e o de floração, então, toda semana eu adubo elas, sempre alternando, né? Uma semana eu uso o de crescimento, na outra o de floração, na outra o de crescimento, na outra o de floração, o máximo que eu uso a mais disso, é a trouxinha de adubo orgânico, que geralmente eu coloco nas plantas, aquele bocache, o bocache ajuda no enraizamento, o adubo de crescimento vai ajudar na brotação, e no desenvolvimento de novos bulbos, e o adubo de floração vai estimular, vai dar mais força, na verdade, aí pra planta florescer, entendeu? Então só isso, não precisa ficar utilizando adubo de crescimento, adubo de floração, adubo pra enraizar, adubo de manutenção, não gente, escolhe aí dois, toda semana você aduba, alternando entre eles, vai ter um desenvolvimento legal, eu particularmente gosto, né, do de crescimento e do de floração, porque ele ajuda bastante, é assim que eu tô tendo resultados com as minhas plantas, igual eu sempre mostro pra vocês, né? Mas assim, o tipo de adubo que você vai usar, as coisas que você vai utilizar, isso aí você que escolhe, né? Eu só tô dando um exemplo do que eu uso nas minhas plantas, e tenho resultados. Uma coisa muito importante, não existe você misturar dois adubos diferentes, na mesma bombinha pra borrifar nas plantas, não pode. Se você faz isso, você tá estragando totalmente a formulação do adubo, e ao invés de ajudar a sua planta, vai fazer, né, é danificar ela, tá bom? Então se você tem um adubo de crescimento e um de floração, e você quer misturar os dois, pra jogar junto nas plantas, isso não funciona, tá bom? Tem que ser ou um ou outro, entendeu? Por isso que eu fico alternando entre as semanas. Uma semana eu uso de crescimento, na outra de floração. A quantidade sempre vem indicada na embalagem pelo fornecedor do adubo, né? Pela fábrica aí que produziu o adubo. Então, nunca exagera nessa quantidade, tá? O que eu utilizo aqui, é uma colherzinha de café pra um litro d'água. Eu sempre coloco um pouco menos pra não ter problemas, tá? Então, na dúvida, é melhor você colocar menos do que a quantidade recomendada, do que mais. Se você exagera, se você coloca demais, achando que o desenvolvimento vai melhorar, não. Isso vai acabar queimando as suas plantas, né? Se não queimar, com o tempo aí, a planta vai ter acesso de adubação e tudo mais, e no final ela pode acabar até morrendo, tá bom? Então, a adubo é muito bom, ajuda demais, igual eu falei pra vocês, pode adubar sim, né? Eu acho essencial adubar as orquídeas, porque isso dá mais força, dá mais resistência, a planta sofre, né? Menos ataque de praga e doença, quando ela tá com os nutrientes em dia, porém, não exagera, não mistura 500 adubos diferentes, tá bom? Quer seguir minha adubação? Só isso, o adubo de crescimento, que é o 301010, o de floração, que é o 94515, e o bocache, só isso, não tem enraizador, não tem mais nada, só uso esses três que eu falo pra vocês, entendeu? Esses três adubos já traz um desenvolvimento incrível, junto com a umidade certa e a luminosidade do sol, só isso já basta, não precisa exagerar. Não quer utilizar o meu adubo? Ah, eu vi adubo que fulano usa, que é legal, ótimo, utiliza a adubação, né? Que você escolhe aí, do jeito certo, tá? Porque não adianta você, é, descobre um adubo ali, você pega ele, mistura junto com os que eu falei aqui, vai ver outro vídeo, mistura com aquele outro lá, e vira uma bagunça, no final você tá jogando 10 adubos diferentes nas plantas, tudo junto, e isso não vai dar muito certo, entendeu? Então, escolha um jeito de adubar, né? E siga ele, não fique acrescentando coisas, não fique acrescentando misturaiado demais aí, porque você pode acabar perdendo as suas plantas, né? se exagerar demais na adubação, tá bom, pessoal? Então, assim, os três pontos essenciais, né? Pra vocês terem um desenvolvimento incrível nas suas plantas, é isso que eu falei pra vocês, né? Só recapitulando, repetindo aí, né? O povo fala que eu repito, que eu converso e tudo mais, mas eu gosto sempre de repetir pra tá lembrando vocês certinho, né? E ninguém ter dúvida. Primeiro ponto, umidade, tanto o ambiente quanto no vazinho, tem que ter a umidade ideal, nem exagerado demais e nem faltando demais. Segundo ponto, luminosidade, sem luz do sol elas não florescem, pode até desenvolver, mas a planta fica fraca e tem ataques de pragas e doenças aí com mais frequência, né? A chance dela ser atacada é muito mais fácil. E terceiro ponto, adubo é bom, mas demais mata. Entendeu? Então, tomem cuidado, utilizem da maneira correta, na quantidade certa, depois se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando a quantidade aqui que eu utilizo nas minhas, é só deixar aí nos comentários que eu faço, tá? Mas enfim, o vídeo de hoje era esse, eu espero ter ajudado de alguma forma vocês aí, principalmente os iniciantes, né? Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e também de ativar o sininho de notificação. Gente, ativa o sininho aí, pra sempre que eu mandar dicas novas vocês receberem. E assim, essa semana tem vídeos muito legais, muito legal mesmo, que eu tenho certeza que vai ajudar demais no seu cultivo, vai mudar totalmente aí, né? O desenvolvimento das suas plantas pra melhor, pra bem melhor, tá bom? Então acompanha o canal aí durante essa semana, que vocês vão ver que tem bastante temas legais. Enfim, é isso. Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.